Olá, homem das artes, ele vê o mundo com cores, sons, volumes e texturas diferentes, inquieto e peixonador, sonha com um futuro muito melhor para os habitantes desta pequena aldeia global. Natural de Pelotas, filho do seu Friedrich, da dona Neuza, aos 56 anos é casado com Aline, pai do Werner, do Bernardo e da pequena Liv, engenheiro com estudo em arquitetura e arte, trabalhou em empresas nacionais e multinacional de engenharia, televisão, teatro, cenários, ateliê e criação. Hoje teremos uma conversa de peso com o Ricardo Guedes. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. É um prazer de receber a nossa conversa de peso, porque os pavos por esse programa existir, né? É, começamos. Não só pela construção da concepção, do cenário, mas pelo incentivo de sempre. Verdade. Estamos aí torcendo para dar tudo certo, trabalhando para isso. Eu quero saber que mundo tão diferente é esse que tu enxerga. Não, eu acredito que não seja um mundo diferente. Não é um mundo diferente. O mundo está aí. O mundo está aí. As pessoas... Prevê a forma e a cor e a intensidade e a textura antes que elas insistirem, né? Sim, sim. Mas as coisas estão aí. A questão é a seguinte, nessa corrida do mundo atual, onde as pessoas se dedicam muito ao ter para poder ser, elas não olham para as coisas. Perderam bastante da visão, que era uma coisa que qualquer antigo tinha. Quer dizer, as pessoas têm, mas não exercitam mais. Uma visão mais ampla, é uma visão mais ampla, uma visão que encontre em cada coisa a sua beleza. Você vê uma coisa assim, tem tantas pessoas que caminham pela cidade e fazem aquele caminho simplesmente como um exercício para a sua necessidade física, de reposição de energia, para gastar energia, para... E, na realidade, elas poderiam olhar as árvores, fazer uma série de observações que trariam outros tipos de benefícios para elas, na existência e também na concepção. Tu olhares uma árvore se balançando, o balanço da árvore, aquelas coisas todas, elas te acalmam, te trazem uma outra visão disso aí. E isso tu incorporas no teu trabalho. Aí, chegando onde tu perguntaste, tu consegues enxergar uma composição de formas e de cores e de texturas, antes que elas aconteçam, mas, na realidade, elas estão aí. Você está falando isso com uma visão de quem adquiriu isso. Na academia, de quem veio disso há muito tempo antes, ou de quem a vida ensinou isso? Não, na academia, menos, pouco. A academia é mais técnica, né? Isso é assim, acho que é uma linha pessoal, uma linha pessoal. Vem de casa? Vem de casa, vem da família, vem do olhar. A minha mãe era... Trabalhava com música, piano, fez a faculdade de arte, trabalhava piano. Então, essa coisa do olhar, da arte em si, a pintura, era apaixonada pela pintura, eles eram apaixonados por pintura, por música. Então, isso veio dentro de casa, veio de casa. Votas é um polo, né? É um polo, é um polo. Foi um polo maravilhoso, uma cidade que sempre nos deu uma condição de vida cultural maravilhosa, vamos dizer. Eu era um menino que ia para a biblioteca pública. E na biblioteca pública tinha os saraus, com leitura de poemas e poesias e sonetos, coisas que não existem mais. Não existem mais, a não ser em circuitos muito pequenos, muito fechados. E isso era público. E como havia, claro, o entusiasmo da família, de casa, para isso aí, a gente tinha esse acesso, sem que tu precisasse estar em um local especial para isso. Muito bom. A biblioteca pública de Pelotas, maravilhosa, onde eu aprendi a amar o João Simões Lopes Neto, da Terra, e tantos autores maravilhosos. E te incentivavam, tu olhava aquele lugar antigo, tantas pessoas iam lá só para ler o jornal, porque não tinha o jornal para ler, iam ler na biblioteca. Então, aquela textura, janelas da biblioteca, o piso da biblioteca feito em pinho de riga, que tinha vindo em embalagens de navio. Então, dizia assim, toda uma composição de coisas que sendo descritas, elas iam te colocando para dentro. Então, se tu tinhas uma certa predisposição para receber aquilo ali, o prato estava cheio. Era só... Mas aí, esse universo que é tão vasto, ficou pequeno que eu tinha? Não, o universo segue grande e eu pequeno. Foi para Porto Alegre, foi diferente. Ah, é... É, não. A vida... Porto Alegre é uma cidade apaixonante também, é uma cidade grande e provinciana, ainda tem bastante coisa de província. Nós, gaúchos, somos provincianos, né? Nós temos um diferencial de ver as coisas, de vivenciar as coisas, né? A nossa condição de vida a partir da nossa existência no Rio Grande do Sul, nosso deslocamento do eixo Rio e, posteriormente, São Paulo, nos tornou mais guerreiros, mais... por necessidade, sermos mais donos de nós mesmos. Então, mais batalhadores, mais lutadores. Então, essa visão gaúcha... As suas linhas, me parece, estão presentes nos teus traços, né? Estão, estão... Tanto no meu trabalho, na arquitetura, quanto na tua arte mesmo. Sim, sim, sim. Continua desenhando, pintando... É, na realidade, eu digo, eu sou um desenhista que faz outras coisas. Eu não passo disso, eu sou um desenhista que faz outras coisas. E que a gente segue nesse buco, pode ver isso mais de perto, todo dia. Pode, pode. É, de vez em quando eu ponho os rabiscos lá. Normalmente, eu coloco os rabiscos para o pessoal dar uma olhada, se divertir um pouco. Mas, na realidade, eu sou, antes de mais nada, um desenhista. O restante é... Isso veio lá de pequeno também? Veio, veio, veio. E isso foi parar na Alemanha? Foi, foi parar na Alemanha, foi parar nos Estados Unidos. Tem, tem, tem. E mudou fora, né? É, tem. E é um grande prazer também quando eu fiquei sabendo que tinham holandeses levados uns desenhos meus, porque eu considero a Holanda, Itália, lógico, mas a Holanda também, por ter Van Gogh, que é um... E desenhistas tão fantásticos. Desenhos meus têm ido para lá. Foi realmente uma honra. Pessoas que vêm de lá, que têm hábito de ir a museu, vir aqui gostarem da obra de um cara lá do fim do mundo, lá embaixo, lá do Rio Grande do Sul, né? É muito legal, muito bom, muito bom. Deixa a gente... Não é orgulhoso, nem um pouquinho de orgulho, te deixa feliz, te deixa vendo que algo que tu fizeste encontrou significado em outra pessoa. E, ao encontrar significado em outra pessoa, ela troca alguma coisa contigo. Mas tu é muito legal para falar das tuas realizações, né? Não, eu... Isso aqui é uma verdade tua? É uma verdade, é uma verdade puríssima, puríssima. Quem me conhece do dia a dia é assim. Por quê? Quando a gente faz um bom trabalho no Mestre, você tem que me considerar? Não, porque eu acho assim, tem... E aí a gente pode começar a puxar de cenografia, de trabalho, de iluminação, de teatro, que receberam um prêmio, que receberam um prêmio. Sim, tem, tem. Mas é que tem uma coisa assim, quando tu vais olhando os trabalhos, tem tanta gente boa, tanto trabalho bom, assim como tem tanta coisa fora de cabimento e lá em cima sendo ostentada, não tem por que tu achar que tu é tão maravilhoso. Tu és uma pessoa que busca fazer coisa boa. Realmente, isso aí é uma coisa incessante. Essa busca, esse desafio, essa até tristeza quando não sai quando tu querias. Dá um tipo de dor quando tu não consegues obter um resultado como tu querias. E que só faz tu pensar, tu repensar a respeito. É o trabalho, né? É, é. O trabalho do criador, do arquiteto. É totalmente, é, é totalmente. É solitário. É, totalmente intimista. Mas isso te preenche? Não, não, não. Eu sou uma pessoa bem tranquila. Eu gosto muito de conversar a respeito das coisas, do trabalho com diversas pessoas. Gosto muito de conversar a respeito de literatura. Então, isso te abre uma outra porta para outras pessoas. Então, vamos dizer assim, como eu tive o prazer de trabalhar com o nosso mestre dos contos aqui, e acredito que um dos maiores contistas vivos do Brasil atualmente, o Sérgio Faraco. Fazer desenhos para ele, desenhos da capa do CD dele. É, ilustração de livros e CDs. O que tem também. É difícil porque tu conseguires fazer um trabalho que expresse alguém que tu consideras grande, é muito difícil. Tu ficas... Como é que eu vou conseguir colocar a luz que essa pessoa tem, a beleza interior, o conhecimento dela expresso nas minhas linhas? Aí dá meio que um parafuso na cabeça. Parece sofrimento. Antes do prazer, vem sofrimento. Vem, vem, vem uma angústia. Quando chega o prazer, é o que é o prazer? Não chega a vir um prazer. Vem uma coisa assim, terminei, será que eu consegui? Não chega a vir um prazer. Mas é uma insatisfação que não termina, então. É, é, é. É uma insatisfação que não termina. A arquitetura também faz parte? A arquitetura é mais concreta. Participa da região do Bacinhos há muito tempo. Há bastante tempo. Há últimos anos, tu fixou a residência em Novo Hamburgo. É, é. Essa outra paixão... É, não, era um sonho meu de há muito tempo atrás. Era um sonho meu de há muito tempo atrás vir para Novo Hamburgo, igual a cidade que eu gosto. E ter vindo para cá para realizar um trabalho por praticamente ano e meio, quase dois anos. Foi a concepção da FIJ TV? É, foi o trabalho dos cenários e do interior todo da FIJ TV. Vim para cá e, em função do deslocamento, que estava me cansando muito, chegava aqui, tinha que chegar aqui cedo, sair tarde. E eu disse em casa, não, eu vou alugar um lugar para ficar um pouco lá, porque senão essa aí devia estar me cansando. Uma hora dessa eu dou uma bobeada na estrada. E aí a Línia disse, não, então nós vamos juntos. Aí alugamos um apartamento aqui em Novo Hamburgo. Ela que é filha de Novo Hamburgo. Ela que é filha de hamburguenses. Aliás, a mãe é hamburguense e o pai é leopoldense. E ficamos aqui. E eu não tive, depois, coragem de tirá-la de perto da mãe e do pai. E a minha filha também, a Liv, e tirar de perto dos avós, que são maravilhosos. Então, acho que vamos ficar por aqui. Já era um pensamento meu também. Foi um chute que me foi dado para eu vir para cá. Foi uma bola partida para eu vir para cá e depois eu não retornei para Porto Alegre. O que nos legou outras coisas muito boas, como, por exemplo, o restaurante que tu concebeu ali em Portão, que é a garagem do nosso amigo Maurício, que é um lugar fantástico, lindo, maravilhoso e, sobretudo, delicioso. É, é muito bom. Tu trabalha em residências, tu trabalha em comércios, em concepção de uma ideia inteira, como tu a gente teve. Mas eu imagino que aquele ali tenha dado um prazer extra. É, aquele foi um trabalho muito bom, porque, na realidade, esses trabalhos são mais de design. Tu conseguir acertar as formas com aquilo que tu está utilizando. É quase que uma escultura. Eu considero mais como uma escultura. Aqueles containers sobrepostos e colocados para tu obter um volume. E, dentro daquele volume, tu tirares os espaços que tu precisas, utilizando também os elementos que eram proporcionados a partir da extração de faces dos containers. Usar aquilo para fazer parte da composição da decoração interna. Buscar essa linha de preservação também, o máximo de produtos que não polua o meio ambiente, o menor consumo de energia elétrica. Toda essa coisa que envolve e que também são necessárias a concepção tua e a aceitação do cliente, da pessoa que vai fazer, para ela se dar conta que aquilo ali está transformando o meio que ele está vivendo, está ajudando, um pouquinho que seja, o planeta a melhorar. Então, isso aí eu acho que é muito importante. A transformação de meio é uma missão de vida? Vai me responder essa e outras perguntas logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o nosso amigo arquiteto Ricardo Pires. A transformação de meio é uma missão de vida.